Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma oração feita pelos peregrinos do Livro de Salmos, clamando a ajuda de Deus. Temos clamado pela ajuda de Deus? Você tem clamado? Tem? Tem certeza que sim? Você tem pedido ao Senhor, clamado a ele por socorro? Ai, quantas vezes você chorou e disse ao Senhor que você não estava vendo? Que você não estava vendo o Senhor trazer a resposta? Foi difícil? Tem sido difícil? Mas com eles também não foi fácil. Mas hoje, essa oração, esse clamor pela ajuda de Deus vai fortalecer a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós clamamos ao Senhor, ele nos ouve. clama a mim e responde-te aí. Tá vendo? Ele responde o seu clamor. Não tenha medo. Oh, Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito. Ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se eu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso, nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor. Confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor. Mais do que os vigias esperam o amanhecer. mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus o Senhor. Porque o seu amor é fiel. E ele sempre, sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Humildade e confiança em Deus. Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança, desmamada, fica quieta nos braços da mãe. Assim, eu estou satisfeito e tranquilo. E meu coração está calmo dentro de mim. O povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus o Senhor. Põe a sua esperança em Deus o Senhor, agora e sempre. Ó Senhor Deus, lembra de Davi, de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra desse juramento que ele fez a ti. Senhor, o poderoso de Jacó, eu não vou pra casa, nem vou descansar. Não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança. E nós a encontramos nos campos de Gerarim, nos campos de Gerarim. Então, dizemos, vamos à casa de Deus o Senhor. Vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo com a Arca da Aliança que representa o teu poder. E fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi. Portanto, não ejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e os mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse, aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem. E o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso. e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha. Mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais e mais. Uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Você pode estar sofrendo. Ou você pode, talvez, estar aflito. clamando a Deus por tanto tempo e não tem visto a solução e nem a resposta do seu clamor. Eu te digo, Deus é fiel em suas promessas. Ele cumpre todas as suas promessas. Tem um vídeo aqui no canal com 31 promessas para a tua vida. Se você ainda não viu, acessa lá. Deixar um card aqui. Acesse uma promessa para cada dia do mês. Deus nunca vai te abandonar. Ele não está longe. Está perto de você. Está em você. Creia nisso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Olá. Tudo bem? Hoje eu trouxe uma oração feita pelos peregrinos do Livro de Salmos. Estamos clamando pela ajuda de Deus. Temos clamado pela ajuda de Deus? Você tem clamado? Tem? Tem certeza que sim? Você tem pedido ao Senhor, clamado a ele por socorro. Ai, quantas vezes você chorou e disse ao Senhor que você não estava vendo? que você não estava vendo o Senhor trazer a resposta? Foi difícil? Tem sido difícil? Mas com eles também não foi fácil. Mas hoje, essa oração, esse clamor pela ajuda de Deus vai fortalecer a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós clamamos ao Senhor, ele nos ouve. clama a mim, clama a mim e responder-te-ei. Está vendo? Ele responde o seu clamor. Não tenha medo. Oh, Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. escuta o meu grito. escuta o meu grito. ouve o meu pedido de socorro. Se eu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? mas tu nos perdoas. E por isso, nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor. confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor. mais do que os vigias esperam o amanhecer. mais do que os vigias esperam o nascer do sol. povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor. porque o seu amor é fiel. porque o seu amor é fiel. e o seu amor é fiel. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Humildade e confiança em Deus. Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. deixei de olhar os outros com arrogância. não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe. assim eu estou satisfeito e tranquilo. e o meu coração está calmo dentro de mim. povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor. ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. ó Senhor Deus, lembra de Davi, de todos os seus sofrimentos. lembra da promessa feita por Davi, lembra desse juramento que ele fez a ti. Senhor, o poderoso de Jacó, eu não vou pra casa, nem vou descansar. não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Géarim, nos campos de Géarim, nos campos de Géarim. então dizemos, vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. ó Senhor, vem para o teu templo, com a Arca da Aliança, que representa o teu poder, e fica ali, para sempre. que os teus sacerdotes, façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis, gritem de alegria. ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto, não rejeites o rei que escolheste, tu não voltarás atrás, neste juramento que fizeste a Davi, farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará, depois de você, se os filhos de você, forem fiéis à minha aliança, e os mandamentos que lhes dei, também os filhos deles, sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o monte, Sion, ele quis que a sua casa, fosse ali, e disse, aqui viverei para sempre, é aqui que eu quero reinar, darei tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres, abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria, aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis, os descendentes desse rei escolhido, farei com que os seus inimigos, farei com que os seus inimigos, fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa, que vai brilhar cada vez mais e mais, e mais e mais uma coroa que vai brilhar cada vez mais. você pode estar sofrendo, ou você pode talvez estar aflito, clamando a Deus por tanto tempo, e não tem visto a solução, e nem a resposta do seu clamor. eu te digo, eu te digo, Deus é fiel em suas promessas, ele cumpre todas as suas promessas, tem um vídeo aqui no canal, com 31 promessas, para a tua vida, se você ainda não viu, acessa lá, deixa um card aqui, uma promessa para cada dia do mês, Deus nunca vai te abandonar, ele não está longe, está perto de você, está em você, creia nisso, em nome de Jesus, Deus te abençoe.